Como Denis gosta tanto de dizer, é ele o filósofo do ideal. Talvez uma das palavras que mais repita em toda a sua obra é ideal. Há o que falta ao nosso mundo de hoje. Com tantas filosofias negativistas, com tantas filosofias do pessimismo, do materialismo, é ele o filósofo do ideal, que nos eleva, que nos convida a subir. Não veja o mundo de quem está no vale, veja o mundo daquele que subiu a montanha. Enxerga o mundo como quem paira mais alto com as asas do pensamento. Alimente-se de ideal, porque é o ideal que vai te dar força para fazer e realizar no mundo. Há o que Jesus disse-nos lá no seu sermão profético, Mateus 24. Quando falava do futuro e do por vir, e dava-nos ele orientações de como vencer, de como passar pela transição, Jesus tem umas falas meio estranhas assim, que só, claro, com o auxílio do espiritismo a gente consegue entender, ele diz assim, E então, naqueles tempos, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. E os que estiverem no telhado da casa, não desçam a buscar alfaias. O que Jesus está querendo dizer, gente? Emmanuel tem um comentário que ele diz assim, Por Judéia devemos entender a região espiritual, de quantos já se aproximaram de Jesus para a iluminação dos seus espíritos. Então, os que estão na Judéia, teoricamente, somos aqueles que estamos buscando aprender com Jesus. Nos momentos difíceis que hoje passamos, diz ele, Subamos aos montes. Não os montes que estão lá na Judéia, gente. Subamos aos montes do espírito, do ideal, da esperança. Não deixemos a chama da caridade apagar, esfriar. Os que estiverem no telhado, não desçam. Para buscar alfaias, alfaias são enfeites. Em outras palavras, desapeguemos-nos das ilusões, das capas do mundo, e mantenhamos-nos no telhado da casa mental. Mantenhamos-nos no superconsciente. O que mora no superconsciente, diz-nos Calderaro, no Mundo Maior, capítulo 3, o ideal e as metas superiores. Permaneçamos, portanto, no telhado. Estes são aqueles que passarão pela transição, firmes, conectados com Jesus para a atuação.